Liberdade, Senhor Ele pedia o fim da tirania Lá em Vila Rica, junto ao Largo da Pica Local da opressão A fiel maçonaria, com sabedoria Deu sua decisão Com cores de alegria Veio a abolição A independência Laureando o seu brasão Ao longe Soldados e tambores Alunos e professores Acompanhado de clarins Cantavam assim Já raiou a liberdade A liberdade já raiou Essa brisa Que a juventude afaga Essa chama Que o ódio não apaga Pelo universo É a evolução Em sua legítima razão Samba, ó samba Tem a sua primazia Em gozar de felicidade Samba, meu samba Presta essa homenagem Aos heróis da liberdade Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Liberdade, Senhor Aos heróis da liberdade Aos heróis da liberdade